Todo dia você pode se dar o direito de se sentir em paz fazendo uma oração, saindo do seu piloto automático. É isso que eu quero dizer. Vamos abrir, claro, nossa mente e coração para essas experiências grandiosas, mas não se esqueça que Deus também está nas coisas simples, essas que a gente deixa passar no dia a dia, quando a gente não presta atenção, em como a vida pode ser especial quando a gente sai do nosso piloto automático. Então eu vou te ouvir. Agora eu vou te ouvir. Quando você ouvir você. Você está com alguma coisa? Eu vou te ouvir aqui. Eu vou te ouvir por aqui. Obrigado.